Olá cinéticos, sejam bem-vindos a mais filme E como vocês podem ver pela minha camiseta, pelo poster Hoje a gente vai conferir A gente é porque ele não quer aparecer Mas ele está aqui atrás agora e ele volta E aí o Samuel, meu amor, me referir Liga da Justiça E a hora que a gente sair A gente vai contar direitinho pra vocês Tudo que a gente achou Fica aí e não deixa de conferir Então gente, acabamos de ver o filme E agora nós vamos falar sobre ela A Liga da Justiça Eu estou até aqui com a minha nova mascotinha Que ele foi meu patrocinador e me deu Mulher Maravilha Já combina com a camiseta Pra quem quiser saber, não é perxão Mas quem quiser colecionar os bichinhos da Liga da Justiça Tem lá no Quiloplast Olha quem voltou, assistiu o filme comigo É o Rosinho Filho muito bacana Do Samuel Tomazé Vamos fazer Ok Hoje, como muita gente reclama que eu não deixei ele falar A participação dele vai ser tão especial Que eu vou deixar de falar primeiro Amor, fala aí suas impressões sobre o filme da Liga da Justiça Olha, eu gostei Para começar só eu queria te perguntar a coisa Antes de você falar Você já leu algum mangá que é da Liga da Justiça? Poucas Mas mesmo na minha infância, particularmente Eu vi muito desenho A Liga da Justiça sempre fez parte dos meus meio-dias E seis horas da tarde Quando eu acabei voltando da escola Então o Superman e toda a galera da Liga da Justiça Elas, querendo ou não, foram muito presentes na minha infância mesmo E o filme eu achei muito bacana Você acha que faz uso, então, esses desenhos Essas suas lembranças? Com certeza A Liga da Justiça é um filme que não podia faltar Obviamente, né E eu achei muito legal a ideia A inclusão do Aquaman, do Flash Ficou muito bacana a ideia deles Apesar de que eu achei o filme curto Comparado, por exemplo O outro filme anterior a esse Foi o Batman contra Superman Um filme de três horas Para falar de dois eróis Três porque apareceu lá no final A Maravilha e tudo mais Mas enfim Esse era um filme que trazia muita novidade A Liga da Justiça era muito grande Tinha bastante gente para falar sobre E os personagens acabaram ficando um pouco de lado Até nesse quesito Porque não se falou tanto, por exemplo De um ciborgue De um Flash Eu achei que eles não foram muito bem contada A história deles Ou talvez vai ser contada agora Num filme solo Enfim, entendeu? Mas também não tinha muito tempo, né Para ficar contado Justo, mas é um filme de duas horas O Batman contra Superman E foi de três horas Então por que não fizeram um filme de três horas também? A Liga da Justiça É o esquema agora que praticamente Que nem os Vingadores da Marvel Agora a Liga da Justiça Na verdade ela é muito maior Do que os Vingadores, né Querendo ou não Eu, quando eu era criança Ah, o que você lembrava de super-herói? Era Superman, Batman, Flash, etc Era tudo da BC Era tudo Liga da Justiça Aí eu fui ver o filme E eu achei ele curto Para estar introduzindo todos esses personagens E sendo uma ideia tão legal Foi o único contra que eu achei Mas em si o filme é muito bom Os atores são excelentes O Flash é muito bacana O Aquaman é massa pra caramba Essa Miller Que fez o Flash, meu amor Ele, desculpa eu falar Mas ele é um dos meus crushes Ele sabe disso Mas cara, ele Para, amor Mas olha Ele é realmente o alívio cômico do filme, né Ah, com certeza Apesar de que não é só ele Eu senti que nesse ponto Até o Batman mesmo Ele serviu como alívio cômico Por causa que ele não estava tão sério Como estava nos anteriores É porque esse filme Ele mantém, né Aquele tom dark Mas não, né No anterior Que é o Batman e o Superman Nesse Nesse que eu estou falando Aham Ele mantém um tom dark Da DC Até sombrio, né Tipo, ainda é bem escura A fotografia, né Sim Mas agora ele está com uma pegada mais leve dinâmica Esse filme tem um bônus Mantém essa identidade da DC De que ela tem esse tom mais escuro, dark Mas ao menos tem que ele é mais leve, mais dinâmica Muito bom de assistir Porque você assiste e ele disse Eu não senti as duas horas dele passar Para mim não tinha duas horas Justamente Poderia ter sido um filme de três horas Sem problemas Não Não, eu achei que ele terminou legal O vilão é um cara bacana Não Você já gostou? Para mim o vilão E eu vi outras críticas também É o grande problema do filme Ele não tem motivação Se você está achando ruim Que não mostrou as histórias dos heróis Não mostrou nada De como ele surgiu direito Não mostrou de onde esse cara veio Foi só um vilãozinho assim fraco Sem motivação Como ele foi jogado Ele foi jogado Ele só serviu para quê? Ele é o motivo Para ter similhão Para a Liga da Justiça Porque a história mesmo De um entorno Da dinâmica entre os heróis É isso que é o ponto chave Mas se for considerar o vilão Amor Igual você falou Que o ponto para você A parte negativa Foi há pouco tempo Para mim a parte negativa E única para mim negativa mesmo Porque eu adorei o filme Foi o vilão A minha problemática É o vilão A sua é o pouco tempo Eu gostei Eu gostei Então Já falamos aqui Dois quesitos Porque não tem como Infelizmente Quer dizer Às vezes eles conseguem sim Um filme ser 100% É bem raro Mas esse infelizmente Não teve como ser 10% Ou 100% Eu daria o quê? 4 estrelas de 5 na nota Você daria quanto? Ah Talvez um pouco menos 3,5 ou 4 Ele está um crítico muito horrível Não Bom Aí eu queria falar Que da minha parte Eu estou dando toda essa minha visão De uma cinéfila Uma pessoa que só vê os filmes Eu nunca li nenhuma HQ E eu também não vi Quer dizer A Liga da Justiça Eu vi aqueles desenhos Do SBT E os desenhos Que passavam na TV aberta Porque quando eu era criança Meus pais não assinavam O canal fechado Então eu tive acesso A algumas animações Sim da Liga da Justiça E agora Depois já do que eu assisti Uma animação também Dezembro Achei bem aquela Mas a visão assim De pegar na raiz E ver o que era A Liga da Justiça Ver os personagens Eu não tive Então a minha opinião Pode ser que Não combine tanto Com a sua Com a sua Com a da maioria Porque É Além disso Porque eu não ia Essa característica Então eu quero deixar claro Isso Então resumindo A minha parte Que eu tinha pra falar Do filme Que ele também Já teve mais ou menos As mesmas impressões Que eu Tirando a parte do vilão Eu achei a atuação De todos Ótima A Gal Gadot Que era Meio que atriz De primeira viagem Na Mulher Maravilha Agora pra mim Ela melhorou ainda mais Ela tá bem mais A vontade do personagem Até porque Ela tá tendo outros Ela não segurou Nas costas Sozinha Meio que sozinha Porque tinha O Chris Pine O personagem Do Steve Trevor Quer dizer O ator Que faz o personagem Steve Trevor Mas meio que Ela segurou sozinha Agora ela tinha Outras pessoas Pra ajudar ela A carregar o filme Sim A Liga da Justiça Tava por trás dela O Batman Apesar de que Muita gente Prefere ele Daquele jeito Malzão Do Batman O Superman É que você falou Eu prefiro ele agora Pra mim Ele tá do atos Da atuação dele Ben Affleck Então todos os atores Estão com uma atuação ótima O que você acha Do atuação de cada um O Aquaman O Flash A Mulher Maravilha E o Batman E o Batman E o Cyborg O Ben Affleck Ele já vem fazendo O papel do Batman Desde o último filme Batman contra Superman Versus Versus Superman Que seja E ele vem Eu gosto bastante dele Como Batman O resto dos atuação ótima O resto dos atores Ele na verdade Foi um dos Digamos assim Coadjuvantes do filme Por causa que ele Tava mais presente Em todas as cenas E foi Enfim O cara que Reuniu toda a Doutora Que ela era Que rola um clima Entre ele A Mulher Maravilha Mas eu não sei O que está acontecendo O Flash Eu acho que é um personagem Bem legal Ele viu o cômico E os efeitos Em cima dele Também são bem legais Aquelas partes Dos relâmpagos Ou dele Carregar toda aquela Energia consigo E também O fato dele Ser magro E comer pra caramba O Aquaman Em si Personagem também Que eu achei bem legal Traz umas primeiras Impressões incríveis Além No decorrer do filme Vai demonstrando Um pouco mais Do personagem E vai se tornando Até um pouco Mais leve Deixando um pouco De história em haver Ainda O que pode ser contado Num filme solo Mas já mostra Um pouco da cidade Do Aquaman E tal Ele dentro do mar Conversando com os peixes Tô brincando Essa parte não aparece não A Mulher Maravilha Ela já Eu acho que não dá Mas tem que chamar De Gal Gadot Dá de chamar ela Já de Mulher Maravilha Se eu ver Se eu ver ela na rua Falar Ô Mulher Maravilha Ela sempre vai ser conhecida Como Mulher Maravilha E esses personagens aí E o Ciborgue O Ciborgue em si Eu achei a Como é que eu vou falar A parte de efeito visual No Ciborgue Bem carregada No caso Ela poderia ser É poderia ser um pouco melhor Mas vem ela Principalmente no corpo O Ciborgue Ele traz consigo Aquela força bruta Mas isso não fica evidente No filme Pois isso aparece Por exemplo Em desenho Ou se não Na HQ E no filme Ele vem com um cara Tipo super inteligente Que resolve Todas as planilhas Do mundo E enfia um USB lá E sai um negócio Daqui resolve Entendeu? E aquele negócio Meio que De lançar Abriu uns canhãozão Na frente Para bater no cara E essas coisas Que não apareceram no filme Né? Mas enfim É muito legal A Liga da Justiça Eu aconselho também Ficar no final do filme Para ver os créditos Tem duas Duas Tem dois créditos Tem que ter paciência Ficar lá vendo Porque vale a pena Porque vale a pena E ele já vai Inclusive falar De uma continuidade Que quem assistiu Os desenhos Principalmente Ou assistiu Já vai estar muito ciente Em todos Que vão ser Os antagonistas E a gente pode esperar Muitos Que vão aparecer Tantos heróis Como vários antagonistas Vilões E tudo mais Mas muito legal O que eu queria É dar lá dentro Também Além de eu não ter lido As HQs Eu gostei muito Desse Flash Muita gente pode Estava julgando aí Ah, mas eu prefiro O Flash da Séries Porque o povo é super fã Do Flash da Séries Mas a gente não Consome também a Séries Né? Então a minha vez Ficou muito legal Mas se você E ter alguma coisa Para falar Deixa aqui nos comentários Vamos Vamos Bater mais um papo Sobre a Liga da Justiça Né? Porque a gente quer Bater um papo Com vocês Nos comentários Voltando a falar Sobre o Flash Eu achei o Flash Assim Bem parecido Com o Flash Era no desenho O Flash do desenho Também era Mais molecão Jogadão Tudo daquele modelo Então eu achei ele Bem legal Combinou bastante E aí eu quero Deixar além disso De vocês comentarem aí Porque quem acha Por que acha o Flash Da Séries mais legal E quem acha o Flash Dos filmes mais legal E por que Deixa aqui que a gente Quer saber Para conversar com vocês Nos comentários Eu vou deixar o trinquete Eu vou perguntar para ele E depois para vocês Qual que é o seu herói favorito Do filme Que você gostou Melhor Tanto que existe a atuação Os poderes Tudo Visual Ah Favorito É o Flash É o Flash É o Flash Com certeza Ou eu gosto muito do Flash Mas A Mulher Maravilha Representa o meu Girl Power Flash era uma massa Mas o segundo lugar É lógico É o Flash É o Ezra É o Flash Até que foi o meu herói favorito Já desde a época Que eu tinha Que é 5 anos Mas é isso A gente já passou Estendendo aqui Os assuntos Mas é porque A gente quer que você Interaja com a gente Nos comentários Como eu já falei E vale muito a pena ver Apesar de ser um filme É 3,5 estrelas 4 estrelas 4 né Então fechamos aqui Na 4 estrelas Que eu falei É Ele é muito legal Diverte Sua função Primordial De entretenimento Ele cumpre sua função E recomendo Todo mundo ver Porque tá show E agora Pra encerrar A gente quer dar Dois recados Muito importantes Pra vocês O primeiro É aquele de Flash Que eu queria convidar Todo mundo A escutar o meu programa Lá na rádio A Cidade FM Frequência 104,9 Todo sábado Domingo Às 13 horas E às 19 horas Lá eu trago Notícias Mais Pockets Do mundo cinema Pra vocês E aí Vocês vão curtir Se vocês gostam Do Mais Filme Não gostar do Mais Filme Na Cidade Né amor? Com certeza É bem legal o programa Na rádio E agora Dá pra assistir pela internet Dá pra ouvir Isso Vou deixar o link Você não precisa ter rádio Porque se você é igual Eu na verdade Que trabalho com rádio Mas nem tem uma rádio Eu escuto É pelo computador Vou deixar o link E agora a novidade E agora a novidade é Precisamos do seu apoio Mais do que nunca Se inscrever aqui No canal Por favor Escreve aqui Estou esperando 1, 2, 3, 4, 5 Estou esperando Escreveu? Obrigada Eu curti o vídeo Isso Além disso Agora a gente precisa Do seu apoio aqui No link Que eu vou deixando Apoia-se Você pode ajudar a gente A gente encontrou O que sobrou aí E vai ajudar a gente Mais um realzinho A parte de um realzinho Você deixou lá Ah, esse um real Não ia fazer falta Mas vai ajudar a gente No mais filme Pra alavancar Que o projeto Porque a gente Tá precisando ainda De arrumar o cenário Tá precisando De iluminação Então se vocês ajudarem Vão ficar muito gratos Porque isso tudo Vai ser revertido É pra vocês É uma ajuda Que eu peço Pra vocês Apoiarem Serem nossos patronos E a gente Trazer conteúdo De qualidade De volta Com a melhor qualidade Pra vocês Dá um recado Pra quem Que o pessoal Precisa apoiar Seus amigos Seus fãs Ele tem muitos fãs Apoia o canal Galera Isso aqui vai estar Ajudando bastante Ajudando uma força Nesse projeto Tá ajudando a gente A comprar uma câmera melhor Também Microfone Fazer um fundo bacana Aqui Quem quiser ajudar Vai ser muito grato Mesmo de coração Tá gente Valeu Então é isso gente Muito obrigada Vamos ficando por aqui Eu Amorzinho Samuel Mulher Maravilha E até o próximo vídeo Um beijo No coração de cada um Obrigada mesmo Quem ajuda Seja Nem que seja Só assistindo E dando like Muito obrigado Amém Obrigado.